E aí galera do grupo Redraw, hoje eu vou ensinar vocês, passar para vocês um tutorial da criação de uma bola, de uma bola de futebol, e vou ensinar vocês a fazer a modelagem dela e a maneira de renderizá-la também. Bem, existem diversas formas, se vocês forem procurar no Youtube, diversas formas de criar uma bola. Eu vou mostrar uma forma que eu acho fácil e é um pouquinho trabalhosa, mas é fácil de criação. Certo? O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro vamos criar os gomos da bola, certo? Então a gente vai abrir aqui um documento e os gomos da bola, eles possuem alguns, um sextavado de um polígono de seis lados e um polígono de cinco lados, certo? Eu vou começar criando como? Eu vou pegar aqui no plano superior e vou construir um polígono de cinco lados, vejam só, construí ele aqui, esse vértice com a origem eu vou colocar vertical e o lado do polígono eu vou colocar 50 milímetros. Vou fechar esse esboço, certo? Vou fechar esse esboço, eu vou vir aqui no plano frontal, vejam só, no plano frontal, eu vou abrir um esboço de novo, e com a ferramenta linha de centro, eu vou traçar uma linha aqui bem exatamente na origem, olha só, que fica no meio do meu polígono, certo? Essa linha, ela vai ter 300 milímetros, certo? Essa linha com a origem, ela vai ser ponto médio, você coloque a relação ponto médio, que ela vai ficar exatamente dividida a partir da origem do programa. Eu vou pegar aqui a ferramenta arco de três pontos, eu vou selecionar o primeiro ponto, eu vou selecionar o ponto lá de baixo da linha, e eu vou vir aqui e vou colocar um raio de 150 milímetros. Vejam só que se eu venho aqui, o Solidworks, ele automaticamente dá uma trancadinha na hora que você colocar ele em 150. Eu cliquei aqui, eu posso cotar ele com 150, e eu vou definir totalmente o meu esboço. 150 milímetros, ok? Eu vou vir aqui na ferramenta superfícies, e vou usar superfície por revolução, que ele vai criar essa esfera para mim. Ok? Está criada a superfície de uma esfera para mim. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso criar o gomo, e esse gomo vai ser para uma bola de mais ou menos esse tamanho aqui, certo? Eu vou vir aqui em curvas, linha de divisão, aonde diz aqui projeção, eu deixo selecionado projeção, nas seleções esboço a projetar, nós vamos lá e clicamos no nosso polígono de cinco lados, né? Aqui, faces a dividir, eu vou clicar na bola, e eu vou colocar aqui, uma única direção. Então, eu quero usar com a flechinha para baixo, se a flechinha não está para baixo, vem inverter direção, até essa setinha ficar apontada para baixo. Eu dou um ok, olha o que aconteceu, o meu polígono ficou projetado na bola, certo? Aí, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui em excluir face, e vou aqui com a opção excluir face sem substituição, eu vou clicar na face maior aqui da bola, vejam só, onde a face do polígono vai ficar sem marcação. Então, ao clicar ok, olha o que acontece, eu tenho um polígono, olha só, com um pequeno raio ali, que é o que? Que é o gomo da minha bola, vejam só. É fácil, né? Bom, essa é a primeira parte, vamos salvar ele, vamos colocar ela aqui, colocar aqui numa pasta chamada bola. Vamos salvar dentro de bola como gomo 1, e está salvo. Agora, eu venho aqui em novo, e vou criar um novo gomo, que vai ser o gomo com um polígono de 6 lados. Eu vou fazer o mesmo processo, então agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Selecionar o plano superior, aqui vai ser um polígono de 6 lados. Vai ser um polígono de 6 lados. Eu vou selecionar esse vértice. Com o conto selecionado, seleciono esse, coloco o horizontal. Vou colocar o lado de 50 milímetros. O lado de 50 milímetros, vou fechar o esboço. Vou vir no plano frontal, vou fazer o mesmo procedimento de antes. O plano frontal, vou construir a linha de 300 milímetros também. Lembre-se que esse posicionamento que eu estou fazendo, plano frontal, com essa linha, exatamente assim, é para ficar exatamente certo na hora de construir a bola, pois eu vou construí-la em uma montagem. Nessa montagem, eu vou colocar os gomos. Como eu disse, é um modo de fazer. Certo? Nesse modo, eu vou vir aqui, mais uma vez, em arco de 3 pontos. Vou selecionar os 2 pontos. Vou querer novamente os 150 milímetros. Novamente, 150 milímetros. Seleciono ele, corto. Deixei totalmente definido o meu esboço. Vem em superfície, superfície por revolução. Se por um acaso ela não fechar automaticamente, você seleciona aquela linha de centro aqui no eixo de revolução e ela vai acabar construindo a superfície de revolução. Dou um OK, venho em curvas, novamente, linha de divisão, projeção, esboço, eu vou clicar aqui no meu polígono, faces aqui, única direção, a direção está para baixo, então, OK. Venho mais uma vez, excluir face, seleciono essa face maior, OK. E está aí o nosso segundo gomo. Vejam que ele está em superfícies também, certo? Ele está em superfície também. Eu não vou criar um sólido agora, pois vai ficar mais fácil na hora da montagem. No caso, essa bola vai ser assim para uma exibição visual, né? Ela não vai ter peso, ela não vai ter todas as propriedades de massa de uma bola, ela vai ser para uma exibição visual, salvo essa bola. Salvo aqui e vou colocar como gomo 2, certo? Aí eu venho aqui em gomo 1 e vou criar uma montagem, arquivo, criar montagem a partir da peça. Com o gomo 1 selecionado, vou soltar ele na minha área de trabalho, certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou inserir o gomo 2, vejam só, inserir o gomo 2 e vou começar a fazer a montagem. Vim posicionar, o que eu vou posicionar? Esse vértice com esse vértice, ok, esse vértice com esse vértice, dou um ok, certo? Insiro o outro componente, gomo 2, coloquei aqui, esse vértice com esse vértice, posicionar, com esse vértice, ok, esse vértice com esse vértice, esse vértice, opa, deu um problema aqui, esse vértice com esse vértice, eu não selecionei ali, esse vértice com esse vértice aqui, ó, eu já fiz errado aqui vamos novamente, tem que selecionar primeiro fazer as seleções de baixo dou um ok, agora sim, eu venho esse vértice e esse vértice certo? e não era para ter ficado para baixo, era para ter ficado invertido vamos ver o que aparece aqui vamos colocar aqui para cima vejam só, são coisas do Solidworks venho aqui nesse vértice, com esse vértice agora sim agora ele fez o posicionamento certo? bom, agora eu vou fazer isso de forma manual para todos os gomos então eu vou vir aqui, posicionar desculpe, venho aqui, inserir componentes eu vou selecionar o gomo 2 vejam só e venho fazendo isso seleciono o vértice posicionar vértice opa vértice ok vou fazendo isso para todos seleciono sempre o de baixo primeiro sempre o de baixo primeiro olha e ele já vem montando, olha só tá bom? bom, aqui encerra a primeira parte do vídeo que eu fiz aí o início da montagem dele no próximo vídeo nós vamos continuar essa montagem de repente mais um ou dois vídeos nós vamos concluir eu também quero mostrar para vocês para colocar uma textura na bola colocar cores e fazer uma renderização dessa imagem certo pessoal? então até o próximo vídeo aguarde vamos lá vamos lá